Música Fala galera, mais uma vez aqui eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães pra falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão 2017 e vamos logo falar do Brasileirão 2017 que teve clássico aqui no Rio teve Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo no Engenhão mando de campo do Botafogo e o Botafogo ganhou de 2 a 0 dois gols do artilheiro Roger em cima do Flamengo quebrando a escrita aí de muito tempo que o Flamengo não perdia o Botafogo é um tempão que o Flamengo não perdia um clássico no Rio de Janeiro mas essa escrita foi por água abaixo com a vitória do Botafogo por 2 a 0 o Flamengo continua em 5º lugar só que o Botafogo agora encosta, fica lá com 34 pontos e no total do jogo, já logo pra resumir 2 a 0, merecido merecido Botafogo jogou muito mais do que o Flamengo? não só que o Flamengo pediu pra perder o Flamengo convidou o Botafogo fez uma festa, chamou o Botafogo o Botafogo entrou, comeu, bebeu depois fechou a porta e foi embora foi isso que o técnico Rueda fez foi isso que ele fez quando eles calam o time misto eles chamam o Botafogo pra festa foi isso que ele fez porque a zaga do Flamengo Jesus os dois laterais e Rodolfo e Révia e Rodolfo e Rafael Vaz pelo amor de Deus erraram tudo o Rodinei então errou absolutamente tudo tanto no primeiro tempo quanto no segundo mas vamos falar aqui em parte primeiro vamos falar do Botafogo bom o Botafogo veio mais leve veio o meio de campo alterado porque ele não tem ali ele não tinha o Lindoso ali não tinha o João Paulo que se ele colocou o meio de campo menos marcador mas com mais qualidade no toque de bola o Valência o Liandrinho o Bruno Silva pelo lado direito o Pimpom pelo lado esquerdo e olha na frente no primeiro tempo o Botafogo é na sua maior característica deu a bola mais pro Flamengo mas mesmo assim o Botafogo tentou criar só que dessa vez diferentemente dos outros dois jogos pela Copa do Brasil que o Botafogo enfrentou o Flamengo o Botafogo não teve espaço pra fazer o contra-ataque porque o Flamengo fez um bloqueio nesse jogo o Flamengo não fez um bloqueio o Flamengo abriu as portas e deixou o contra-ataque livre o Botafogo teve ampla ampla vantagem no contra-ataque principalmente em cima do Rodinei o Pimpom deitou e rolou porque tinha um buraco por ali tinha a avenida ali Rodinei no início começou pelo lado esquerdo da linha o Trauco tomando um calor realmente ele é fraco na marcação e o Botafogo conseguiu muitos ataques pro lado direito só que depois ele percebeu que ele não podia subir que ele tinha que marcar mais ele ficou mais plantado atrás e começou pelo lado do Pimpom e o Rodinei subindo toda hora o Rodinei esqueceu que ele tinha que marcar e o Botafogo toda hora aproveitava por ali naquele mesmo contra-ataque partindo contra-ataque pelo lado direito com o Bruno Silva ele lançava pro lado esquerdo no Pimpom o Pimpom caia toda hora nas costas do Rodinei além de o Giovani não ajudar nada na marcação o Giovani começou o jogo e não existiu o Giovani então como não tinha muito ataque apesar do Flamengo tocar bola tinha uma qualidade no toque de bola mas ele não causava medo pros laterais do Botafogo então os laterais do Botafogo falou eu posso subir porque o Giovani não tá me dando muito calor então eu vou subir e o Botafogo aproveitou isso primeiro tempo jogo muito aberto com muito erro de passe dos dois tanto do Botafogo quanto do Flamengo muito erro de passe teve uns 40 erros de passe acho que só no primeiro tempo erraram muito passos principalmente no meio de campo ali o Flamengo começou com o Cuejá e o Rodolfo tem características diferentes os dois não tem a mesma característica do Arão e a frente nem o Cuejá e nem o Rodolfo só que com os laterais subindo eles tinham que cobrir as laterais e isso acabou não acontecendo direito eu não sei o que foi que o Rueda fez não sei se o Rueda quis mudar um pouco a característica quis ver uma outra forma do Flamengo jogar se ele quis ver uma outra forma do Flamengo jogar ele viu que não deu certo e o Botafogo se aproveitou disso que tinha um meio campo mais leve no segundo tempo o Leandrinho saiu machucado ele colocou o Ludum Ciarense ficou um pouquinho mais lento só que a cozinha do Flamengo ali a defesa composta com o Rodinei que foi horrível foi o pior em campo disparado Hever Rafael Vaz Rodolfo e o Trauco estava convidando o Botafogo aí ficou fácil primeiro gol saiu no escanteio onde foi cabeceado ninguém marcou o Roger ele entrou e fez o gol depois de novo a defesa do Flamengo ficou olhando e saiu o segundo gol do Roger em cima do Flamengo porque a defesa do Flamengo completamente atrasada completamente desentrosada e os volantes também não estavam ajudando muito não estavam no momento mais inspirado então o Botafogo fez um esquema um pouquinho mais ousado e teve espaço se der espaço por conta do ataque do Botafogo aí o Botafogo é mortal e foi isso que o Botafogo fez usou um outro esquema e conseguiu encontrar o espaço que o Flamengo deu esse espaço e o Botafogo fez os dois gols poderia ter feito um gol no primeiro tempo que o goleiro do Flamengo fez uma grande defesa mas no total no total para o que se propôs o Botafogo jogou melhor e mereceu os dois a zero não pode se tomar essa partida o Botafogo em relação a partida de quarta-feira contra o Grêmio porque o meio de campo do Grêmio pega mais do que o do Flamengo pegou hoje a defesa do Grêmio não é essa mãe que foi a defesa do Flamengo hoje então o Botafogo não pode se expor do jeito que ele se expôs porque o Botafogo ganhou mas deu muita brecha no primeiro tempo no segundo tempo também deu o Flamengo chegou teve oportunidade então o Botafogo vai ter que jogar um pouquinho mais coeso porém tocando bola não vivendo só de contra-ataque como ele fez hoje o Botafogo aproveitou muito bem esse jogo para ir com moral contra o Grêmio e o Flamengo bom eu não entendi o que o Roeda quis fazer ele quis poupar o time titular para jogar sul-americana contra a Chapecoense porra ele está de sacanagem ele está de ligação com todo o respeito da Chapecoense pô mas ele preferiu não botar os titulares contra o Botafogo para botar os titulares contra a Chapecoense pô o Corinthians perdeu era uma chance para o Flamengo diminuir os pontos mas não parece que o Flamengo realmente abandonou o campeonato brasileiro aí vai perder para o Cruzeiro não ganhar a Copa do Brasil aí vai querer correr atrás de vaguinha na Libertadora no campeonato brasileiro pode ser tarde bom para mim o Roeda já errou de cara com a descalação já errou errou o jogo final do Flamengo contra o Cruzeiro é dia 27 27 ele tem dois jogos contra a Chapecoense pela Sul-Americana ele não precisava poupar ninguém hoje não precisava poupar ninguém hoje ele já foi para o jogo sabendo que o Corinthians tinha perdido ele já foi para o jogo sabendo que o Palmeiras tinha empatado ou seja era uma chance dele encostar mas não ele foi poupar e na minha visão ali ele começou a perder o jogo ali ele começou a perder o jogo ele botou o Trauco que não estava jogando com ele ele colocou uma zaga Rafael Vaz e Rodolfo que não jogam junto que não estava entrosado e o Rodinei que vinha jogando com ele só que o Rodinei não foi o Rodinei das outras partidas o Rodinei abandonou a defesa o Botafogo deitou e rolou o Rodinei errou tudo tudo que o Rodinei fez ele errou em relação à marcação ele errou tudo e no ataque não adiantou em nada ele subia e deixava o buraco o Giovani na frente o Giovani na frente tentou tocava mas também não conseguia acertar muita coisa o Everton Ribeiro bem correu acelera mais o jogo o time do Flamengo fica um pouco diferente com o Everton Ribeiro no meio que o Diego cadencia mais o jogo o Everton Ribeiro coloca mais correria e acaba expondo um pouquinho mais os dois volantes como os dois volantes do Flamengo não saia acabava ficando um buraco ali no meio e o Botafogo acabou se aproveitando desse buraco justamente para fazer esconderataques porque as duas laterais do Flamengo subiam o Cuejá tentando o que podia ali o menino Matheus sabe correu tentou teve oportunidade e o Guerreiro ali segurando na frente só que o Flamengo cometeu o erro de não segurar os dois laterais como ele fez nos outros dois jogos se o Flamengo segura os dois laterais o Flamengo não tinha dado tanto contra-ataque para o Botafogo e talvez não tivesse tomado esses dois gols porque se ele faz do jeito que estava dando segurando os dois laterais segurando um volante e deixando só o outro subir ele ia cadencia mais o jogo o jogo ia ficar mais truncado mas ia ficar do jeito que o Flamengo gosta porque não ia dar contra-ataque para o Botafogo o Flamengo se abriu tipo não vou para a trocação se deu mal porque a Zaga entregou o ouro o Rodinei muito mal vou falar de novo Rodinei muito mal o Trauco menos um pouquinho começou mal sem saber marcar muito ali depois ele melhorou um pouquinho a marcação fechou mais ali aquele lado é o o o Romulo e o Cuejá não se entenderam muito ali não conseguiram aquela marcação porque o Everton Ribeiro flutua muito e corria muito com a bola não dava tempo para ele chegar então ficou um buraco no meio de campo e no ataque só trouxe o Guerreiro e o menino Matheus Sábio porque o Giovani não insistia aí depois que tomou o gol porra aí o Rueda quis mudar aí quis colocar o titular aí colocou o Berrio de novo colocou o Everton colocou o Arão porra então porque que ele não começou com o time titular se ele não queria perder errou o Rueda errou ele tem que priorizar sim o campeonato brasileiro porque a vantagem lá da Copa do Brasil é do Cruzeiro que vai jogar em casa e empatou aqui tudo bem que o Cruzeiro para ganhar para ser campeão ele vai ter que ganhar também porque se empatar vai ir para os pênaltis mas ele joga em casa eu não consigo entender poupar o titular então vai jogar a final da Copa do Brasil dia 27 por causa não é desmerecendo a Chapecoense não é desmerecendo mas não tinha necessidade dele poupar ele tinha que vir com um time que ele considera o ideal o que que ele considerava o ideal botava a zaga titular colocava o Révia colocava o Juan ou colocava o Révia e o Rodolfo viram hoje que o Révia faz muita falta muita falta é colocar no meio de campo para começar ali o Arão e o Cuejá do jeito que o Flamengo vem ligando do jeito que o Flamengo jogou contra o Botafogo do jeito que o Flamengo jogou contra o Atlético Paranaense do jeito que o Flamengo jogou contra o Cruzeiro que não merecia não merecia empatar estava ganhando e deu o gol ou seja se o Flamengo jogou daquele jeito que vinha jogando as outras partidas poderia ter perdido mas não com as bobeiras que o Flamengo deu bom então Botafogo ganhou e o Flamengo convidou o Botafogo para essa vitória gostei do Botafogo gostei da iniciativa Botafogo mais ousado e não gostei da escalação do Rueda para mim ele errou não precisava poupar ninguém ele tinha todo um unimônio podia colocar ali os jogadores que ele pensa que será o titular dele porque tem espaço e com todo respeito ele não precisaria poupar para jogar a Sul-Americana principalmente sendo a primeira partida então é vitória do Botafogo positivo Roja Jair parabéns para o Jair jogadores do Botafogo tentaram correr do Flamengo tentaram correr mas Rueda primeira negação minha para você escalou errado escalou errado para mim não tinha que ter poupado nada poderia até ter perdido mas com o time titular com o time que ele pensa titular Rodilheiro horrível hoje horrível só correu não adiantou abandonou a marcação Rodolfo e Rafael Vaz muito fraco erraram tudo falta de entronzamento e o Trauco tem aquele problema de marcação mas até que ele segurou um pouquinho ali pelo lado esquerdo não comprometeu muito comprometeu no início mas não comprometeu muito Giovani não sumiu não jogou Guerreiro tentou Matheus tentou Everton Ribeiro tentou porém para mim parabéns para Jair Roger time do Botafogo e o Rueda porque escalou errado não estou falando que ele é um mau técnico ele é um bom técnico está fazendo um bom trabalho no Flamengo mas hoje ele errou vindo com o time alternativo que não precisava para poupar o jogador para o jogo contra o Chapeco para mim Rueda errou e lado negativo os quatro zagueiros do Flamengo Rodinei Rodolfo Rafael Vaz e Trauco muito abaixo além daquele problema do meio de canto que ficou um buraco ali entre o Everton Ribeiro e os dois volantes não deu para o Flamengo deu para o Botafogo merecida a vitória agora meus amigos do fogão curtam compartilhem inscrevam-se no canal Mengão torcida do Mengão não deu Ricardo Lima não deu deixa para a próxima mas é bom Corroeda aprende então estamos juntos todo mundo Botafoguete Flamenguista curta compartilha inscreva-se no canal resenha com Margarantes na semana tem mais vídeo falando da Sul-Americana e da Libertadores que tem Carioca Fluminense Flamengo e Botafogo nos campeonatos internacionais valeu um abraço fui Música 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 Música